Então, olha, a gente tem uma projeção aqui para 2050, a população atinge 10 bilhões, isso aqui é muito, tá? Alimentação como é que fica? Escassa, aumenta o número de alimentos transgênicos, aumenta a fome, aumenta a desigualdade que a gente sabe que já é muito alta, principalmente os países que sentem muito, são países abaixo da taxa de pobreza, né? Porque geralmente, com certeza, os últimos países a sentirem são os desenvolvidos e, em segundo, os que estão em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, e ainda assim, desenvolvimento, a gente sabe que tem muita fome no Nordeste, né? Principalmente porque é uma área de extrema escassez, né? Principalmente da água e se você não tem água, você não tem agricultura, né? Você não tem abundância de plantação, de irrigação, de, como eu posso dizer, cultivo, colheita, né? Então, assim, o fato de aumentar demais a população é que a gente vai começar a brigar por isso aqui. E eu esqueci de colocar aqui, ó, a água, que é um recurso natural finito, tá? Que é uma fonte não renovável, que uma hora vai acabar e a coisa vai ficar bem complicada. Então, vamos continuar aqui. Desperdício, falta de consciência. Por quê? Isso tá ligado o quê? Alimentação. As pessoas que têm muita fartura, elas tendem a desperdiçar comida como água, pasta de dente, sabonete. Então, assim, só quem já foi vítima, né, de guerra, eu já vi muitos documentários de pessoas que enfrentaram a guerra de fato, chegaram ao ponto de não terem o básico para se alimentar e dão muita importância para o alimento. E era unânime a opinião deles de que brasileiros são extremamente desperdiçadores.